Oiê! Ai, amiga! Feliz aniversário, amor! Olha aqui, trouxe um presentinho pra você. E Ju, cadê Ju? Tá estacionando, Ju? Não, a Ju não pode vir, amiga. Eu vim de qualquer jeito, porque eu queria muito dar um abraço. Falei, eu vou. Que maluca! Uma bem assim mesmo, sozinha, sem conhecer ninguém. Minha, eu conheço você. É, mas eu sou aniversariante, né? Eu aqui conheço todo mundo. E a gente conversa o nosso assunto, vocês gostam de o quê? Sete minutos, né? Porque eu sou amiga da Ju, assim. E agora vai fazer o quê? Me seguir por aí na minha festa, que nem um menor desacompanhado? Não, eu converso com alguém. Eu fico com alguém e falo com alguém aí. Alguém. Deixar alguém pra conversar, que você nem conhece. Vai falar do clima. Não, amiga, eu falo de notícia. Eu falo de... Eu puxo um papo, um assunto, um negócio. Eu sou dada, eu sou boa e começo. É, porque nessa festa minha, que eu faço todo ano, eu calculei direitinho, né? Que todo mundo conhece alguém que conhece alguém que forma esse mundo, que é meio que pra ninguém ficar sozinho. Aí você vem, vem sem a Ju, você... Meio que atrapalha, né? Esse ecossistema perfeito que eu criei, ó. Festa linda. Não, mas Bruna, eu fico ali no cantinho, eu fico sentada, eu tenho um monte de mensagem pra responder. Ela não vai, né? Porque a pessoa tristinha, no canto, sozinha, mexendo no celular, meio que vai atrapalhar a paz de todo mundo. Não é o que a pessoa quer ver. Aí toda hora alguém vai ter que se sacrificar pra poder vir puxar o assunto. Porque a galera é legal também. Aí vai falar do tempo, o outro vai chegar, vai falar de uma série que não queria nem falar, o outro vai falar de promoção do Guanabara. Não foi isso que eu prometi pros meus convidados. Entendeu? Por que que você me chamou, então? Eu chamei porque era pra você vir com a Ju. Se a Ju não veio, o convite é revogado, mas isso é tão óbvio. Amiga, eu vou embora. Eu acho melhor. É melhor. Mas não vai embora sem o seu presente, não. Porque ninguém vai dar presente. Parece que você veio de verdade só pra constranger os meus convidados. Gente... Vai, vai. Eu vou dar tchau pra eles. Não, eu vou dar tchau pra eles. Eu vou dar tchau pra mim. Todo mundo já me vê, eu vou dar educação. Eu vou dar tchau. Eu vou dar tchau, não. Priscila! Eu vou dar tchau! Vai pro céu! Vai pro céu! Eu vou dar tchau! Pro céu, os convidados! Meu Deus! Aline? Ai, meu Deus! Ai! Olha só, sem noção o que você fez, tá? Desculpa! Sem noção, tem duas horas que eu tô aqui, presa dentro desse banheiro. Não, desculpa! Eu tô vendo todo mundo sair, todo mundo ir embora da festa. Eu tô morrendo de fome, sinceramente, tá? Bruna, não faz mais isso com ninguém, não. Não, desculpa. Eu vou até aceitar o presente. Não, não vai aceitar nada. Não, não vai aceitar nada.